Olá, eu sou Luciana Camil, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Noéas. Estou aqui para conversar com vocês sobre uma dúvida frequente que nós recebemos hoje. A principal dúvida recebida hoje foi sobre o funcionamento das clínicas de estética. Nós temos hoje no mercado vários colegas farmacêuticas que trabalham nessa área. E hoje saiu o decreto 9.637, solicitando então o fechamento dessas clínicas. Aqui ao meu lado eu tenho a Laiane Glacier. Doutora Laiane, tudo bem? Tudo bem. Olá. Doutora Laiane, presidente do nosso grupo de trabalho de farmácia estética. E ela está aqui ao meu lado para esclarecer, então, sobre esse decreto. O principal dúvida em relação às clínicas de estética, principalmente nossos colegas farmacêuticos estetas, é que eles falam assim, ah, eu trabalho sozinho, eu sou o único na minha clínica, eu não tenho uma clínica muito grande, eu não tenho muitos funcionários, eu posso continuar atuando? Na verdade, não. A gente pede que realmente você suspenda todos os seus atendimentos estéticos em relação ao decreto. A gente sabe que a maioria dos procedimentos estéticos causam um processo inflamatório e pode deixar o paciente mais vulnerável ao vírus. Então, por favor, a gente pede realmente que todos os nossos farmacêuticos estéticos fechem seus estabelecimentos de sala ou sala estética. Na verdade, nós sabemos que mesmo tomando todos os cuidados de higienização, esterilização, a gente sabe que na hora do procedimento, o contato, né? É muito. É muito próximo. Então, além desse risco, né, pessoas que vão frequentar a sua clínica vinda de várias partes do país, de outras cidades, de outros estados, a gente ainda tem o fato de que um procedimento estético, ele vai gerar uma reação ao organismo, né? Sim, e às vezes esse paciente também pode fazer utilização, querer fazer utilização de algum anti-inflamatório, algum code-code, isso pode agravar mais ainda a situação que nós estamos vivendo hoje. Pode mascarar, inclusive, os sintomas que vierem a aparecer, né, causados aí pelo coronavírus. Então, nós temos uma responsabilidade, tanto pessoal, particular, né, técnica e de profissionais da saúde, em relação com os nossos familiares e em relação também ao seu paciente, por amor à sua profissão. E essa fase vai passar, né? Com certeza. Profissionais da saúde, os unidos, trabalhando todos juntos. E Deus vai nos abençoar, eu tenho certeza. E contem sempre conosco.